Ô, Viriço, agora somos nós, então. Vamos lá, comigo aqui, ó. Chega o rei. Começa agora, mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde pra vocês. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão pra mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora, vamos discutir com você a notícia. Falamos primeiro do tempo. Na tela aí a minha bela e querida Patos de Minas, com céu claro, umas nuvens pra enfeitar, mas não tem nenhuma previsão de chuva. Tempo seco, 23 graus agora, a máxima pode chegar a 26. Umidade relativa do ar girando em torno de 39%. João Pinheiro e tiros com indicativos também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. Aqui você fala diretamente com a nossa produção, reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas pros nossos entrevistados, pode fazer o seu comentário, você pode também participar do programa, porque aqui, de segunda a sexta-feira, a gente vê quem participou durante toda a semana e faz um sorteio na sexta-feira, sorteando pra você uma cesta com produtos Copatos, um café semil, e pra quem quiser concorrer, uma hidratação facial, é só nos mandar a palavra magras, né? E também vamos sortear mais dois ingressos pra o... Hoje, né? Aliás, hoje, nós estamos sorteando, temos muitos ingressos aí, vamos sortear pra você. Hoje nós vamos sortear dois ingressos pra festa junina do Lions, tá? Hoje, no final do programa, a gente faz esse sorteio. Pra você que participou hoje, tem o sorteio de dois ingressos da festa junina do Lions, com o show do Edson e Hudson. Agora você vai conferir os destaques do programa desta segunda-feira com a dona Yandra, na tela aí, pode rodar. Usuários de drogas mudam de lugar e invadem casa abandonada na Avenida Piauí. Investigações da Polícia Civil identificam o suspeito de homicídio ocorrido no mês de abril, no bairro Santa Terezinha. Carro com cinco pessoas capota na região de Mataburros. Outros acidentes foram registrados na região no fim de semana. Muito bem, e a dona Yandra já chega aí pra gente trazer já as primeiras informações. Hoje também nós vamos falar ao vivo aqui da festa junina, né, o Yandra? Boa tarde pra você. Boa tarde, Gui. Boa tarde pro pessoal de casa. Isso mesmo, se você quer curtir a festa junina do Lions, tem duas opções. Ou mandar mensagem aqui pra gente participar, pode ser falando que quer ir pra festa, falando que tá mandando um abraço, parabenização. Ou então, ficando atento às informações, nós vamos passar hoje e saber onde que você vai adquirir seu ingresso, dia e horário pra você curtir essa tradicional festa que era do batalhão, como você disse na semana passada, e que agora o Lions Center assumiu a administração junto com outras entidades. E a gente vai dar todas as dicas aqui pra você poder acompanhar a festa. E houve festa boa, né? Muito boa, já fui lá algumas vezes, trabalhando. Ela é bacana demais. Pra quem gosta de divertir e ainda ajudar as entidades que precisam na cidade, é muito legal. E tem comida típica, né? Eu tenho certeza que você gosta e também iria curtir aí, né, Gui? Canjica, caldo, tropeiro. Opa, isso é bom demais. Nessa hora do almoço, a barriga fica aqui, ó, tremendo de fome. E eu vou lá pra ver, é um showzaço, o Edson Hudson é um showzaço. O Edson canta absurdo, gosto muito dele. Às vezes tem o repertório assim e tal, mas ele canta pra burro e faz sucesso, né? Pois é, então vamos aproveitar todos aí e curtir. Gui, eu trago alguns destaques de notícias de Patos de Minas e região. Começo por duas situações envolvendo escolas aqui em Patos de Minas. Três ocorrências que foram registradas aí na sexta-feira, no sábado. Na sexta-feira, um adolescente de 15 anos foi apreendido por ameaça. A informação, Gui, é de que ele teria enviado uma foto no grupo da escola. Essa foto foi enviada por engano no grupo, porque, segundo ele, era pra enviar pra namorada. Ao perceber que ele tinha enviado a foto no local errado, no grupo errado, ele rapidamente apagou, mas cismou que um colega de sala de aula teria salvado essa foto aí pra usar no momento oportuno, né? E, diante disso, ele começou a ameaçar o colega, inclusive enviando fotos aí de arma pra ele, várias mensagens em torno de ameaça. A pessoa que foi vítima dessas ameaças aí contou pro pai que acionou a polícia militar. A polícia militar foi até a escola e conversou com a adolescente que teve uma foto dessas mensagens. confirmou o envio das mensagens. Foram feitas em buscas pra localizar essa arma, mas essa arma que ele supostamente teria e que teria sido enviada fotos, enviadas fotos pras ameaças, não foi localizada. Mesmo assim, esse adolescente foi conduzido à delegacia por ameaça juntamente com a mãe dele que acompanhou o registro da ocorrência. Uma outra situação também que aconteceu nesse fim de semana envolvendo escola é de um homem de 18 anos que foi preso no sábado por porte legal de simulacro de arma de fogo. Há informação é de que a polícia foi acionada nessa escola, no bairro Alto da Colina, e de que tinha um homem magro usando um chapéu de palha e que ele estaria armado em frente a essa escola. Diante dessa denúncia, então, a polícia militar foi até o local verificar e aí com as características passadas pelo denunciante, principalmente através desse chapéu de palha, a polícia militar chegou até ele, ele tentou despistar, entrar na escola, mas não teve jeito, ele foi preso e o simulacro de arma de fogo foi apreendido e ele, então, conduzido à delegacia para explicar por que ele estava com esse simulacro de arma de fogo na porta de uma escola. A gente continua acompanhando os detalhes aí do que tem acontecido no final de semana, Gui, e ainda hoje eu volto com mais informações. Tá muito bem, dona Yandra. Vou falar aqui da Copatos pra você. Nesse tempinho, nada melhor do que aproveitar com um delicioso fundi. E a pedida certa são os queijos Copatos. Seja acompanhado ou sozinho em uma simples noite ou numa comemoração especial, os queijos deixam a sua estação mais saborosa. Pra garantir um sabor inesquecível, você pode contar com os queijos Copatos. Tem o requeijão, tem a mussarela, o provolone, tem o parmesão e várias outras opções que vão deixar as suas receitas com aquele toque especial e conquistar todos os paladares e corações. Vá até uma das lojas Leite e Derivados Copatos ou no supermercado mais próximo e garanta todo esse sabor e qualidade na sua mesa. Copatos sempre presente. O Yandra, teve um acidente aí de um veículo que saiu da pista e capotou próximo ali ao São Pedro da Ponte Firme? Me conta aí essa história aí. Aliás, ali é uma região que a gente tem registro de... sempre tem acidente ali, né? Pois é, Gui. E é interessante porque a informação é que ali é uma reta, né? E mesmo assim, acontecem principalmente colisões aí com batida frontal, provavelmente, na maioria dos casos, em ultrapassagem e tudo mais. Mas nesse caso, o que é suspeita é de que o motorista dormiu ao volante. A informação é de que o Corpo de Bombeiros foi acionado lá na MG 410, onde aconteceu esse capotamento, em uma reta. Lá, como eu disse, tem uma reta de cerca de 20 quilômetros. Fica na região de São Pedro da Ponte Firme. A hipótese levantada ainda vai ser confirmada de que o motorista dormiu ao volante. E aí, após... Isso aí, esse formato aí, o jeito dessa rodovia aí, uma reta muito longa... Normalmente, acontece acidente com gente que dormiu no volante. Se as pessoas não tiverem muita atenção, muita coisa com isso, olha aqui, dá sono. Aí, coloca o carro numa velocidade um pouco maior e tal, e acaba dormindo no volante, acaba cochilando no volante, porque fica muito monótono, né? Só reto, 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 e normalmente a gente vê esse tipo de acidente ali naquela região. É, entre o trevo lá que vai para o presidente Olegário e até João Pinheiro, naquela região ali. É, e aí levanta o alerta, então, para as pessoas descansarem, estarem descansadas, seguir viagens só se tiver condição, né? A gente não sabe em relação a esse motorista, porque ele foi socorrido em estado grave, não conseguiu dar a sua versão. Mas, muitas vezes, são pessoas que vêm de viagens longas, não param para descansar. Então, é importante isso. Mas, sobre esse acidente, a informação, então, é de que a hipótese levantada é que ele teria dormido no volante, por isso, teria capotado. E, depois que o carro saiu da pista, o condutor recebeu os primeiros socorros pela equipe do SAMU e foi encaminhado para o hospital regional aqui em Pato de Minas, estado grave. A polícia militar rodoviária chegou ao local depois, o motorista já tinha sido socorrido para o hospital, veio aqui ao hospital regional para coletar informações, mas o motorista estava inconsciente. De acordo com o médico que realizava o atendimento, os exames do condutor apresentavam uma costela furada, sangramento na cabeça e alguns traumas no pulmão. O Corro de Bombeiros esteve lá no local, não atendeu o condutor, mas atendeu a cena ali do acidente, porque a informação é de que havia um risco ali de incêndio, então, desligou a bateria do veículo, também verificou se os detritos ali na via provavelmente poderiam causar outros acidentes, verificou ali a questão de segurança dos usuários e aí o Corro de Bombeiros atuando nesse sentido, nesse acidente. Outro acidente que foi registrado na nossa região, dessa vez na BR-146 em Serra do Salitre, mas aqui, aliás, perdão, na BR-146, aqui em Pato de Minas, porque foi no quilômetro zero, então, era naquele trevo ali da 365 com Santana de Patos. A informação, Gui, é de que uma condutora de 31 anos, que é moradora de Campinas, em São Paulo, transitava na 365, sentido Patos de Minas, para a Serra do Salitre, e quando ela entrou ali, saiu da 365 para entrar na 146, iniciando o trajeto ali na 146, um veículo colidiu na lateral esquerda dela e a informação é de que ele estava no sentido contrário e teria invadido a contramão, por isso teria acontecido o acidente. Ele fugiu sem prestar socorro, a condutora não conseguiu identificar o veículo, estava ela e o marido no carro no momento do acidente, eles não tiveram ferimentos, documentação do carro, do motorista, todo regular. E aí, ela acionou o guicho, a empresa que tem o seguro para retirar o veículo ali, porque não tinha condições de transitar o carro. Mas, provavelmente, esse acidente aí, ocasionado por falta de prudência mesmo, né? Uma pessoa invadindo aí a contramão e atingindo outro carro e fugiu sem prestar socorro. Gui, por enquanto é isso, ainda hoje eu volto com outras informações. Queria destacar também, ou, Andrew, enquanto você está aí, é que esse acidente que aconteceu na estrada vicinal, na estrada rural aqui... Sim, e em instante a gente volta com a reportagem sobre esse acidente. Lembrar que a gente vai falar sobre isso, mas eu quero chamar a sua atenção, porque vai sair hoje para a estrada rural, nós temos algumas estradas aí que ficaram maravilhosas, viu? A gente reclama, xinga, sapateia, pede, estrada esburacada, passamos muito tempo aí, mas nós temos algumas estradas aí que estão hoje muito boas. Estão proporcionando, inclusive, gente andar acima da velocidade. Tem que ter muito cuidado. Poeira, pouca visibilidade, e a sensação de que está sozinho numa estrada aí, vamos fazer uma aventura, vamos fazer um rali aqui, e pode dar em acidente, você vai ver daqui a pouco aqui no nosso programa. Isso mesmo. Certo, dona Eandra? Isso mesmo, Gui. Deixa eu falar para você da Clínica Odontológica Medic Mais, aqui comigo o doutor Tiago. E aí, doutor, tudo bem? Graças a Deus você. Maravilha. Sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Fazendo bons implantes. Fazendo muitos implantes, graças a Deus. A Medic Mais é referência, né, Gui? Então nós fazemos muitos implantes. Já estamos aí também, né, agora, mês que vem, a Medic Mais já completando aí oito anos. Para você ter ideia, são aproximadamente 87 mil pacientes. Então é muita gente, né? Mais da metade, um pouquinho, de Patos de Minas aí é paciente da Medic Mais. Então nós vamos trazer as campanhas novas que nós vamos fazer, show de prêmios aí, para o próximo mês. Essa semana também, agora na quinta-feira, nós vamos fazer o dia da semana do clareamento e das facetas dentárias, tá? Para quem quer mudar a estética do sorriso, né? Hoje é só que é clarear os dentes, quer fazer as facetas aí. Tem várias opções, né? Faceta de resina, faceta de porcelana, aquela faceta que chama lente de contato, né? Que é ultra fininha ali. Então nós vamos ter essa semana aí, né? No dia 6 de julho, um dia especial aí para você que quer mudar a estética do seu sorriso. Então, muitas novidades aí na Medic Mais, tá? Então é só você agendar a sua avaliação, né? Totalmente sem compromisso. Vamos fazer o planejamento completo. Vamos passar para você todas as opções de tratamento, né, Gui? É, e tem um detalhe extremamente importante lá na Medic Mais, que é o seguinte, você imagina às vezes, fala, não, vou lá, fiz um orçamento, o orçamento ficou apertado, você vai sentar com o pessoal lá, o pessoal lá é especialista ali, você vai sentar com o pessoal lá, vai colocar de forma que vai caber no seu bolso. Lá não tem ninguém que vai lá e não faça negócio, não. Todo mundo que vai lá vai achar um jeito, o pessoal do financeiro lá faz uma ginástica lá para você para colocar exatamente do tamanho que você pode pagar. Ah, colocar faceta, colocar não sei o quê, vamos colocar resina, você vai lá, acredite que você vai lá e vai fazer uma negociação que você vai conseguir pagar, que você vai conseguir negociar. Está certo? É isso aí, meu amigo, está certo e está falado. É só você agendar a sua avaliação, vai ser sem compromisso, então você não vai ter custo nenhum. Nós vamos fazer o exame, planejar. Que dia que vai ser o dia da... É, nós vamos fazer... Porque nesse dia, aí você vai ter um desconto especial e condições de pagamento, né, que vai ser agora na próxima quinta-feira, dia 6 de julho, que vai ser o dia do clareamento dental e das facetas, né? Para quem quer cuidar da estética dental aí, um dia especial para isso. Muito bem. Mas nós estamos todo dia, né, e atendendo a todos, então esse dia vai ser especial para quem quer buscar esse tipo de tratamento estético aí. Muito bem. Então, se você quer fazer aí o seu clareamento, quer fazer, colocar faceta no seu dente aí para ajeitar o seu sorriso, colocar tudo igualzinho, os dentes todos iguais, tudo bonitinho e tal, quinta-feira agora, hein? Vai lá que você vai fazer um diagnóstico, vai fazer uma avaliação e ainda vai fazer um bom negócio. Depois você faz a negociação. Com certeza. E eu estou lá para fiscalizar, se não fizer, eu dou o grito. Estamos aí, é, recebemos você lá. Isso aí, estamos juntos, viu? Um abraço a você, até mais. Um abraço a todos. Vamos tocando em frente aqui, porque um capotamento, e é o que eu estava falando há poucos instantes, com a Iandra, um capotamento foi registrado ontem pela manhã na zona rural, próxima à região de Mataburros, aqui no município de Pactos de Minas. Põe na tela, vamos ver. O carro seguia pela estrada vicinal, quando, ao se aproximar da BR-352, a condutora perdeu o controle da direção. Estrada rural mesmo, né? Muitas curvas, muitas irregularidades ali na pista. É, uma dessas curvas, o carro acabou, os condutores, a condutora perdeu o controle, e o carro, ele veio a capotar mesmo. Quatro mulheres foram socorridas, sendo que duas apresentavam escoriações e fala confusa, e duas não apresentavam sinais de lesão. Além disso, uma criança, sendo um menino, também estava no veículo. Três vítimas foram socorridas pelo corpo de bombeiros, e outras duas pelo SAMU. As cinco pessoas tiveram ferimentos, no momento do acidente, duas vítimas mais graves, e três vítimas em um estado menos grave. Todas as vítimas foram conduzidas para o hospital regional, tanto as que estavam mais graves, quanto as que estavam menos graves. Um carro que tinha quatro senhoras, e tinha também uma criança de sexo masculino. Entretanto, a criança foi uma das vítimas que estava em um estado mais leve, sem os ferimentos dela. A polícia militar e a perícia foram acionadas. A perícia foi acionada no local, devido à natureza desse acidente. Mas assim que a perícia foi acionada, e que todos os procedimentos foram efetuados, a via pôde ser liberada também. O corpo de bombeiros orienta os motoristas sobre dirigir em estradas vicinais. Essas vias rurais, a gente nem sempre tem uma dimensão exata da velocidade que a gente pode transitar nessas vias. Muitas vezes surgem obstáculos que a gente não espera. Então, a dica de segurança do corpo de bombeiros é sempre respeitar os limites de velocidade, mas caso a condição da via não esteja adequada, diminui mais ainda a velocidade para impedir que qualquer eventualidade desse sentido possa ocorrer. Isso que o bombeiro falou, que eu acabei de falar para você. Você está em uma estrada abissinal. Tem muita poeira. Você tem uma sensação que você está sozinho na via, porque o movimento é pequeno. Só que é o seguinte, é uma via estreita, para passar um carro pelo outro. Tem que passar mais com vagar. E tem outra, é cascalho. Tem muito cascalho. A aderência fica muito pior. O carro derrapa mais fácil, o carro sai da mão do motorista muito mais fácil, se tiver uma velocidade acima do controlável. Então, vai devagar. Você não pode andar em uma estrada dessa aí acima de 60 reais por hora. 60 reais, 60 quilômetros por hora. Se fosse 60 reais, estava bom. Mas se for acima de 60 quilômetros por hora. Você não pode andar acima dessa velocidade. Não dá. Ah, mas a estrada está comprida e está livre, eu estou vendo tudo. Mas de repente, passa um bicho na frente, passa uma coisa, aparece um buraco, uma coisa assim, você vai desviar. O carro sai da sua mão, acontece o que aconteceu aí no Mataburros com essa senhora, capotou o carro, todo mundo para o hospital. Então, vamos com mais calma aí, nessas estradas vicinais, né? Nessas estradas rurais, principalmente. Deixa eu falar para você da arte. Box Vidraçaria Batom é representante exclusiva dos vidros originais Blindex. Originais. Eu estou dizendo vidros originais Blindex. Blindex é com a Batom, vidros para portas e janelas, garantindo segurança e beleza para a sua obra. O Blindex, esse está garantido, né? Além disso, tem em promoção para você box para banheiro, decoração com aqueles espelhos, nós vamos mostrar aí para você, esse aí que você está vendo, decoração para você colocar na sala, para dar mais profundidade no ambiente, aumentar para dar mais luminosidade, fica muito bonito. E lá você consegue consertar de um simples vidro quebrado até fechar um prédio completo, com paredes de vidro, com portas, com janelas, com divisórias, com box para banheiro, com box para armário, o que você precisar, a Vidraçaria Batom faz para você. Arte Box Vidraçaria Batom. Tudo com os melhores preços e condições de pagamento. É só você combinar lá com o Fred ou com a Patrícia. E atenção, vidraceiro, para você tem uma condição especial, em vidros, alumínios e ferragens. Você que é vidraceiro, trabalhe aí atendendo os seus clientes, já tem a sua clientela, para trabalhar aí, para atender na cidade. Procure lá a Art Box Vidraçaria Batom, faça uma parceria com eles lá, você vai ter um preço diferenciado, uma condição de pagamento diferenciada, e vai ter também, é tudo à mão, sempre que você precisar, tem lá o material para você desenvolver o seu trabalho. A Batom também aluga caçambas para retirada de entulhos. A Art Box Vidraçaria Batom, há quase 30 anos em Patos de Minas. O telefone está aqui na tela, 3821-2510, 3821-2510. Esse telefone também é WhatsApp, você pode passar a sua mensagem aí, tá bom? E você liga lá, fala lá com a Patrícia, a Patrícia faz para você o orçamento, manda a gente lá para olhar, o técnico para olhar, você vai ser muito bem atendido. Fale lá com o pessoal da Art Box Vidraçaria Batom. Como adiantamos na semana passada, a Polícia Civil divulgou que, identificou o suspeito de participação no homicídio de um homem de 24 anos ocorrido no mês de abril em Patos de Minas. Vamos ver agora a história com detalhes. Põe na tela. O crime aconteceu no dia 25 de abril deste ano na rua Caetés, no bairro Santa Terezinha. A vítima, Vinícius Pereira da Silva, de 24 anos, foi chamada ao portão da residência por dois suspeitos e foi atingida por disparos de arma de fogo ao sair do imóvel. A Polícia Civil de Minas Gerais, após investigações, identificou um dos suspeitos de cometer o crime, um rapaz de 23 anos. Um trabalho que já se mostrou com sucesso desde o início. A partir do momento que nós tivemos conhecimento do fato, a equipe da Polícia Civil foi até o local. já nos encontramos lá com a Polícia Militar e com pessoas da localidade, onde trocamos muitas informações com os policiais militares, bem como com diversas pessoas que estavam naquela localidade. Continuamos as investigações até podermos chegar a pelo menos um dos autores, ou pelo menos a suspeita clara de que um desses indivíduos seria se identificado. A partir do momento da identificação e da claridade dessa identificação como sendo um dos autores, nós fizemos um pedido de prisão preventiva desse indivíduo. Esse rapaz também já foi indiciado por envolvimento no homicídio de outro jovem de 26 anos, sequestrado na orla da Lagoa Grande, morto em uma área rural próximo a Patos de Minas. Uma outra investigação que aponta também que esse indivíduo, que na data de hoje teve o mandado de prisão expedido, ele também teria participação no homicídio que ocorreu num indivíduo que foi sequestrado na beira da Lagoa e depois encontrado seu corpo em uma área rural aqui de Patos de Minas. Então esse mesmo indivíduo, segundo os indícios também, é apontado como um dos coautores do crime da vítima que foi sequestrada e depois morta na beira da Lagoa, aqui em Patos de Minas. Um mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Poder Judiciário e o suspeito está foragido. Já a outra pessoa envolvida no homicídio de Vinícius Pereira ainda não foi identificada. A Polícia Civil trabalha também para chegar ao segundo suspeito e acredita na possibilidade de ele se apresentar à delegacia. Ao fazer esse pedido, o Poder Judiciário deferiu o pedido de prisão preventiva da polícia e com esse deferimento a Polícia Civil e a Polícia Militar iniciaram diligências para tentar localizar esse indivíduo que estaria aí, segundo os indícios, um dos autores desse bárbaro crime que aconteceu naquele bairro. Não foi possível localizá-lo, mas a Polícia Civil continua desenvolvendo o trabalho para poder localizar esse indivíduo, bem como a Polícia Militar da mesma forma. A gente agradece muito à sociedade por passar as informações e essa ligação entre a Polícia Civil e a Polícia Militar em repassar informações vem se mostrando muito competente. Nós vamos continuar as investigações, já temos uma linha bem forte de autoria delitiva e agora a gente deve aguardar talvez esse próprio indivíduo verificado que o circo, que o cerco está se fechando, ele vem até a se apresentar aqui na delegacia e evitando uma posterior prisão ou pelo menos que venha aqui a relatar a motivação e os dados acessórios que muitas vezes podem não ter chegado até a gente. Então a gente acredita que esse indivíduo, esse segundo indivíduo deve se apresentar e com relação ao primeiro indivíduo já identificado com clareza, esse aí nós vamos agora repassar a partir de sua prisão que deve acontecer em breve. Vamos repassar então todo esse posicionamento ao Poder Judiciário para que então seja feito o procedimento natural desse tipo de delírio. Muito bem, coloca aí André aí comigo na tela aí porque essa prisão desse rapaz aí, André, está ligado com o crime do Vinícius, até para corroborar com aquele negócio que a gente falou aqui muitas vezes, essa questão do crime um está ligado com o outro, é uma teia de aranha, todo mundo ligado com todo mundo, esse que foi preso pela polícia civil tem ligação com o crime daquele sequestro aqui, aquela desova lá perto da estrada de Alagoas e tem com o crime do Vinícius, não é isso? entendemos corretamente isso aí, não? Sim, tem envolvimento com o assassinato aí, desse jovem na rua Caetés, Baixo São Teresinho, que aconteceu esse ano e também com o do Marco Vinícius, que é aquele rapaz que foi sequestrado, levado da Horda Lago para a região de Chacra, próxima a ração espatense, e os dois, o Marco Vinícius e o outro Vinícius. A informação que a gente tem e que a gente tem acompanhado e visto aqui todos os dias é que na maioria dos crimes, pelo menos os mais recentes, são pessoas que têm envolvimento com outros delitos, né? Nesse caso aí, uma pessoa suspeita de participação em dois homicídios, considerada fora a ajuda da justiça, a polícia pede ajuda para localizar, o problema é que a polícia pede ajuda para localizar, mas a gente não pode divulgar nome, não pode divulgar foto, não pode falar nada, então fica complicado. Mas tem muitas pessoas aí que sabem quem são, que conhecem essas pessoas e aí que podem denunciar de alguma forma e a denúncia a gente sempre lembra aqui que é anônima. Nesse caso aí, a gente acompanha então que tem envolvimento nesses dois casos, nesses dois homicídios, suspeita de participação e não é na primeira passagem do suspeito, não, tem outras passagens também pela polícia. Esse pessoal está sempre ligado aí um com o outro aí, a gente está mostrando aí e esse fato vem de acordo com essa tese que a gente defende aqui, que está sempre um ligado com outro crime, sempre tem um ou dois que está ligado com um crime aqui e ali, você fala assim, mas um aconteceu de um lado da cidade, o outro aconteceu do outro, você vai ver da mesma turma a mesma coisa e a polícia está caminhando bastante nesse sentido e prendendo esse pessoal. Está certo, Donaiana? destaco aqui também que a polícia civil identificou um suspeito de 23 anos, mas o crime teria sido cometido por duas pessoas, então as diligências, as investigações continuam aí a fim de identificar os demais envolvidos. É, um só que foi identificado, mas é aquele negócio, prende e aí depois se identifica o outro. Nesse caso aí, o que foi identificado ainda não está preso, a polícia está em diligências para cumprir o mandato de prisão, nesse momento ele é considerado foragido da justiça, mas pelo menos uma pessoa identificada. Está muito bem, Donaiana, obrigado por enquanto. Por nada. Excelência em resultados, uma estrutura especializada com sua própria clínica de vacinas e também condições super especiais para melhor atender a todos. Estou falando, é claro, dos meus parceiros do laboratório Unilab. Gripe? Ninguém quer, não é mesmo? Eu, por exemplo, estou fora. Vamos prevenir e vacinar. E olha só que o Unilab preparou, preparou condições especiais da vacina da gripe tetravalente para você. É o seguinte, ela está com um valor especial de apenas R$ 80,00 para o público em geral e tem mais, clientes Unimed que levarem uma pessoa para se vacinar junto paga apenas R$ 65,00 por cada vacina. E atenção, independente do número de pessoas que você levar para se vacinar junto com você, o valor do desconto de R$ 65,00 continuará o mesmo. Combinado? condições especiais válidas enquanto durarem os estoques. A aplicação da vacina tetravalente está sendo realizada na unidade matriz do Unilab aqui em Patos de Minas na Avenida Padre Almir número 309 bairro Sobradinho. Não vai perder essa oportunidade com o laboratório de maior excelência de Patos de Minas e região. E claro, quer tomar vacinas no conforto da sua casa? A equipe de profissionais do Unilab vai até você. Basta você agendar pelo telefone que está aí na tela ou pelo WhatsApp que eles chegam rapidinho aí na sua casa. Unilab, o resultado é Unimed. Após serem disponibilizados dos arredores ou serem desmobilizados dos arredores da rodoviária, moradores de rua estão ocupando uma casa abandonada. vizinhos próximo da Lívia estão pedindo providências. Essa coisa então Deus nos acuda. Põe na tela, vamos ver. Há anos, moradores e empresários da região do Galpão do Produtor Rural, Lagoa Grande e de outros pontos do bairro Cristo Redentor, assim como os frequentadores, denunciam e pedem providências para a situação de aglomeração de usuários de drogas, traficantes e moradores de rua nesses locais que além de gerar insegurança, perturbam quem passa por ali. Onde que eles podem ficar aqui na Praça da Lagoa, se é um ponto turístico, olha, você vê, fora o pessoal da frente ali, dos bairros, está reclamando, talvez você faz alguma coisa, né, pelos comerciantes, todo mundo que está aqui, você tem uma vergonha, uma nojeira, uma porqueira. No último mês, ações realizadas pela Polícia Militar e Prefeitura para dispersar essas pessoas geraram alguns resultados, mas outro ponto agora é alvo de reclamação. A nossa reportagem recebeu denúncia de que moradores de rua, traficantes e usuários de drogas invadiram uma casa na esquina da rua Dona Luísa com a Avenida Piauí. O problema mudou de local e quem trabalha próximo da casa pede providências. Tem quase um ano que ela está fechada, agora o pessoal tem uns três meses para cá, eles invadiram ela e saem de gente o dia inteiro. Final de semana eles devem entrar na média de umas 50, 60 pessoas por dia e sair. E de que forma que eles te incomodam? Eles vêm cá toda hora pegar água e o pessoal falou que não é para fornecer água para eles, mas aí eles ficam xingando a gente, ameaçando, porque não quer falar as coisas, falar umas palavras pesadas para as meninas e hoje, vão ver que é um até com uma faca ameaçando as meninas. Complicado isso aí, a situação está caótica. Eles fazem fogo lá embaixo desse pé de mãe, viram fumaceira aí, eu acho que é vizinho lá do lado que sofre mais, porque do lado de lá é comércio, o resto é comércio, só tem um vizinho lá que é morador mesmo, que deve ser mais prejudicado ali. E vocês não observam o movimento de pessoas que usam droga, que traficam? Ah não, ali é só usuário, agora com relação a tráfico, eu não sei não, mas ali o pessoal que anda ali é tudo é usuário mesmo, não tem outra palavra não. Geraldo trabalha à noite e chega em casa de madrugada. Segundo ele, a situação à noite ainda é pior. Virou ponto de droga, entra e sai toda hora, essa porta aberta, meia noite, uma hora, conforme a hora que você passar com pessoas de idade que tem cenas obscenas, de meia noite em diante, estão por aqui, estão sentados ali na frente da comercial ali, estão usando, eu não sei o que fazer, porque eu também não vou parar, que eles querem, que ajudem, que você dê, que abordam, e estão dormindo aí, principalmente nesse período de inverno, eles estão todos aí, mulheres, homens, aqueles moradores que estavam na Lagoa Grande, estão ficando geralmente tudo aí, invadiram, arrancaram esse, esse quitinho arrumadinho, parece que forçaram, arrancaram, arrancaram, forçaram, abandonado, vai deteriorando, eles forçaram, e entraram, perturba, porque batiam fora de hora nas casas, interfonando, querendo comida, ou querendo alguma coisa, para, moço, uma hora dessa, não tem nem janta, não tem, por mais que você vai dar, está certo, que você está com a grade fechada, mas eles arrombam, eles ficam puxando, eles interfonam, e é chato, não é por causa de, desfazer como ser humano, mas é uma situação incrível, os poderes constituídos na nossa cidade, não tomou providência, tomou na Lagoa Grande, tentaram tirar, eles pegaram e invadiram aqui, pela constituição, eu tenho o direito de ir e vir, mas se tornou um caos público. Enquanto a nossa reportagem, ouvia as denúncias, a polícia militar chegou ao local, os militares foram acionados, por vizinhos que denunciaram, que estava havendo uma briga na casa, de acordo com os policiais, ao ouvir os invasores, eles confirmaram que mais cedo, dois homens haviam brigado, mas que eles haviam ido embora, a pedido dos outros invasores. Acompanhado da polícia, o nosso cinegrafista entrou na casa, que tinha dor de urina e fezes. Muito lixo estava esparramado pelo local, haviam colchões espalhados pela casa, e até barracas do quintal. De acordo com levantamentos da PM, o casal que morava na casa faleceu. A dona morreu em março de 2022. Em abril, um dos filhos registrou uma ocorrência de furto. Naquela época, cerca de 20 objetos haviam sido levados. Na última sexta-feira, o herdeiro registrou outra ocorrência, dessa vez de esbulho processório, que é a invasão. A informação é de que corre o processo de inventário, por isso a casa está desocupada. Nós conversamos com algumas pessoas que estavam ocupando a casa, mas não quiseram se identificar. Segundo elas, usam espaço apenas para se abrigarem, principalmente neste período frio. Disseram ainda que a maioria está ali de passagem, e que eles vão retornar para a sua cidade de origem. Mas não é isso que os vizinhos têm presenciado. Olha, esse caso é um negócio sério, sabe? Esse problema é um problema sério aqui. Coloca aí, André, aí para mim. É um caso sério aqui em Patos de Minas, porque essa situação, e as nossas autoridades têm que tomar consciência disso, que essa situação ainda está sob controle. Resolver. Não pode ceder a esse tipo de coisa, porque você vai entusiasmando e aquele caldo lá vai engrossar. Vai ter mais gente, as pessoas vão para lá, vão invadir mais, vão perturbar mais. E aí, no caminho, a gente sabe o que é. Guardadas as devidas proporções, é o caminho do que acontece em São Paulo e outros centros do Brasil. Ninguém quer aqui uma Cracolândia, de maneira nenhuma. E aí já estão chamando de Cracolândia, a Cracolândia daqui de Patos, não tem nada a ver com isso, é um aspecto completamente, uma dimensão completamente diferente e que a autoridade que nós temos aqui, ela ainda tem força o bastante para acabar com essa situação e não deixar esse tipo de problema se criar para a sociedade patense. Está certo, dona Ana? Sim, nós estivemos lá em final de semana e o Lázaro fomos a essa casa porque recebemos diversas denúncias e reclamações dos transtornos provocados e para essas pessoas que invadiram essa casa. Por sorte, durante a nossa reportagem, nós acompanhamos a chegada da Polícia Militar lá. Põe imagens, por favor, Vinícius. A Polícia Militar só foi acionada pelo fato de... Foi acionada por pessoas que ouviram duas pessoas discutindo dentro da casa e aí quando chegou lá foi informada por outros moradores ali, outras pessoas que invadiram a casa de que essas duas pessoas realmente haviam se exaltado, lá abrigado, mas foram chamadas a atenção pelos próprios moradores ali e saíram do imóvel e aí então a Polícia Militar só viu ali qual que era a situação porque na realidade, a gente até conversou com os policiais que estiveram lá, eles não podem retirá-los de lá uma vez que não teve ocorrência, né? Não teve o registro de ocorrência. Eles estão lá invadindo um móvel. A gente até perguntou na Prefeitura qual que é a situação desse móvel porque algumas pessoas disseram aí que é um móvel que está em processo de inventário, mas parece que tem algumas irregularidades. Não consegui checar essa informação de possíveis irregularidades, mas a gente sabe que a proprietária faleceu em março do ano passado. De lá pra cá, essa casa está sendo invadida. As pessoas... A gente tem imagens, hein, de muito lixo. O Lázaro entrou lá acompanhado da Polícia Militar, disse que um cheiro muito forte de urina, de fezes, muito lixo espalhado pela casa, colchões sujos, restos de marmita. Olha só, quantidade de lixo espalhado pela casa. Tem até barraca armada lá no imóvel. O imóvel é muito grande. Além dos cômodos, tem um terreno grande ali pro fundo. Então, inclusive, o morador que fica ali na casa aos fundos reclamou porque trabalha no período noturno. Quando chega em casa, encontra pessoas até em situação mesmo de relações íntimas, pelo que ele relatou pra gente. Então, assim, passam idosos, crianças ali, uma rua e avenida bastante movimentadas. Então, é uma situação muito complicada. O que compete à Polícia Militar, que é ir lá, fazer a fiscalização, verificação, tem sido feito. A informação que a gente tem é que, inclusive, ia ser tentado uma alternativa aí, junto com o comando, parceria com o município, pra fazer uma operação também, como tem sido feito aí nos outros pontos ali da rodoviária, ou de um supermercado, pra tentar desmobilizar também esses moradores daí. Nós conversamos também, pedimos informação aqui pro município, que disse que, em relação à questão da denúncia de uso de drogas, isso compete à força de segurança pública, e que, em relação a essas pessoas invadindo lá, a fiscalização de posturas notificou, na última sexta-feira, o herdeiro do imóvel pra tomar as medidas cabíveis aí de acordo com o código de posturas do município, e disse ainda que o município trabalha seguindo as diretrizes da promoção e defesa dos direitos humanos das pessoas em situação de rua, conforme prevê a política nacional pra população em situação de rua. É uma situação muito complicada, Gui, porque a gente sabe que elas não podem ser tiradas nem à força, mas cabe ao proprietário do imóvel regularizar essa situação aí e fechar de alguma forma o imóvel, né? Lacrar de alguma forma aí pra que essas pessoas não continuem usando esse espaço pra promover tantos desconfortos aí que as pessoas que moram ou que têm empresas próximas estão passando. A autoridade ou as autoridades competentes não podem não tomar uma atitude. E não adianta se agarrar no aspecto simples, legal da coisa e dizer que a Constituição manda isso, que a lei não... E aí, sabe, é favorável tudo isso que a gente sabe na letra fria da lei é favorável pra omissão. E a autoridade não deve se omitir nesse... E quando eu falo autoridade, eu tô falando aqui de força policial, tô falando aqui de Ministério Público, tô falando aqui de Prefeitura, de Câmara Municipal, tô precisando... Tem que tomar providência. Uma providência tem que ser tomada pra esse problema não se criar aqui. Porque ainda... Eu volto a repetir, ainda tá em tempo. Se deixar o caldo engrossar, vai ficar difícil. Né? E o... Principalmente... Presta atenção no que eu vou falar aqui. Principalmente o traficante sabe muito bem em como explorar essa situação. Sabe? E eles não se omitem, não. Eles passam... Pra eles não tem lei, pra eles não tem regra, não tem... Eles passam por cima de tudo e vão se aproveitar dessa situação. Então é bom que tomem uma providência. Ah, isso aí pode nos causar problema. Junta todo mundo, entra no entendimento e toma uma providência porque... É daqui pra ali. Daqui pra ali sai fora do controle. Obrigado, Aiana. Por nada, Gui. Mina Ciclo Benefícios, uma empresa do Grupo Bom Pastor. Nesse mês de julho temos cinco sábados e como você já sabe, o sorteio semanal da Mina Ciclo só ocorre nos quatro últimos fins de semana de cada mês. Então não houve sorteio no sábado, no primeiro sábado de julho, que foi o dia primeiro. mas a Mina Ciclo tem um recado pra você. Põe na tela. Olá pessoal, vocês estão preparados para mais uma novidade? É isso mesmo, a Mina Ciclo sempre inovando para gerar economia a seus clientes. E para isso chegou mais um benefício, a Mina Ciclo Energia. Clientes com suas parcelas em dia poderão fazer uma simulação para que tenha um desconto na sua conta de energia. como você pode usar esse benefício? É muito fácil. Basta você entrar em contato com um dos nossos números, enviar uma cópia da sua conta de energia atualizada, a cópia do seu CPF, IRG ou CNH e um e-mail que nós faremos essa simulação para você. É mais uma economia mensal para todas as famílias clientes Mina Ciclo. Então não perca tempo, entre em contato e entenda mais sobre esse benefício. Mina Ciclo Benefícios, presente em todos os ciclos da vida. Será realizada no próximo dia 8 a tradicional festa junina do Lions. Para falar mais sobre esse evento aqui comigo, o José Eustáquio, que é diretor de marketing do Lions, rapaz, olha aí. Está sendo multiuso aí o Zé Eustáquio, né? E o Rodrigo, que é o presidente do Lions Center. Aí, o presidente, primeiro o presidente, né? O presidente bate até pênaltis um pouco, com o Castro. Tudo bem? Tudo bem. O Gui, obrigado mais uma vez por abrir espaço para nós, para as nossas ações, para as nossas atividades. Estamos sorteando ingressos, hoje nós vamos sortear ingressos aí, estamos participando aí. Essa festa tem que ser sucesso. Aliás, ela é sucesso, né? Ela é sucesso. É uma grande atração, é uma festa para a família, tem uma grande atração aí que é o Edson Hudson. Então, não tem jeitão. E com o apoio de vocês, não tem jeito de errar. Não faia. Não faia. E aí, vereador, como é que vai? Tudo bem? Prazer te receber aqui. Boa tarde, Gui, mais uma vez. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, vim falar dessa festa e aqui no seu programa. Para nós é motivo de muita honra, de muita satisfação. E uma vez que seu programa atinge um público gigante, né? E a gente precisa informar para esse público sobre a festa e sobre o caráter da festa, né? É uma festa, Gui, que ela é filantrópica. Ou seja, as pessoas que vão lá curtir o show do Edson Hudson, curtir o show do Diogo Marcel, do flashback do Marquinhos Massa e agora com a mais uma atração que é o DJ Filipim, além de estar curtindo a festa, eles vão estar contribuindo com as ações do Lion Centro. E são várias, né? A campanha da cadeira de rodas, das fraldas geriátricas, a campanha da visão e inúmeras outras, né, companheiro Leão Rodrigo? Mais de 3 mil cadeiras de rodas emprestadas, né? É muita coisa. Então, é um lado social importantíssimo que a população de Patos pode ajudar. Então, indo na festa e comprando ingressos de forma antecipada, as pessoas vão pagar mais barato, vão aproveitar a festa e vão contribuir com as ações do Lions Club, que chega a várias pessoas, às vezes, de forma até anônima, né? A gente não informa tanto todas as ações, mas podem ter certeza que estarão ajudando. E aqui, mais uma vez, agradeço o espaço e convido a todas as pessoas que estão nos vendo a irem na festa que será no próximo sábado com o show Zassa e uma atração principal de Edson e Hudson. E presença garantida do Gui. Claro, claro, vou lá para ver. Eu estava falando hoje aqui na abertura do programa, eu vou lá para ver o show do Edson e Hudson. O Edson, que é um dos grandes cantores que nós temos no Brasil, ele está no time A. Sem dúvida. Sim, sim. Sim. Inquestionável. Você pode falar até como cantor do Hudson e tal, a dupla é muito boa, os dois juntos são muito boas e o Edson está no time A de cantores do Brasil. É diferenciado. Dos primeiros vozes do Brasil. E eles foram escolhidos a dedo, né? Várias opções que a gente tinha para a contratação e nós decidimos por contratar Edson e Hudson justamente por isso, né? Além de ser grandes cantores, eles atingem um público, o Gui, que vai de adolescente ali até quem está em uma idade mais avançada. Por quê? Porque eles cantam várias músicas, as pessoas gostam das músicas deles, são sucessos aí que não saem de moda, que eles vão cantar aqui. Já tem um tempo que eles não vêm a patos e a gente precisa resgatar isso também. Já tem um bom tempo que eles não aparecem por aqui, né? Vai ser uma boa oportunidade. Uma boa oportunidade para lá. E não é só para ver o Edson e o Hudson, existem outras atrações e o principal, a festa é uma atração, né? Sem dúvida. Aquele ambiente aconchegante, familiar, sabe? Familiar. Nós nunca tivemos uma eventualidade de brigas. Nunca, nunca. Não, graças a Deus não. É exemplo. Nós carregamos essa... Como é que tem aquela plaquinha há tantos dias sem... Essa aí é desde que começou. Desde quando começou. Também começou bem, né? Começou na mão do batalhão. Como é que vai lá fazer? Quem vai lá arrumar em casa. E era lá no batalhão, né? E era lá dentro, né? E aí como é que vai lá criar casa? Tem jeitão. Sem dúvida. Mas o detalhe é o seguinte, além de tudo isso, ainda você vai lá para comer bem, para saudavelmente tomar a sua bebida, né? É bacana isso. É importante a gente falar também, que tem várias entidades envolvidas nesse evento. E cada entidade vai cuidar de uma daquelas barracas que estão disponíveis no Praça Parque. E essas entidades vão vender comidas típicas com preço justo, né? Companheiro Leão Rodrigo. E comidas maravilhosas, típicas de festa junina. Então as pessoas que vão, com certeza, elas vão aproveitar bastante. Churrasquinho, candica, caldo, enfim. Aí, bacana demais. E como é que faz para comprar o ingresso ainda? Como é que faz isso aí? Então, nós temos os pontos de venda, que quem trouxe a colinha do ponto de venda foi o Zé Ostaque. Foi. Se eu começar aqui e esquecer alguém, vai dar problema, né, Gui? Vamos lá, Gui. São vários pontos de venda, Gui. E é importante, antes de falar a eles, agradecer, né? Por ser parceiros do Lions também. A Atrial Med, a Nutria, um ponto de venda, a Minas Água, a Céu e Mel, a Camila Lima, roupas e excessores, a Conexão Store, a Vitor Moda Masculina, o próprio Lion Center também está vendendo ingressos, o Grupo AGT e Labelle. Todos esses são pontos de venda. Vendas oficiais. Lembrando que as entidades parceiras também estão vendendo os ingressos e os companheiros leões também estão vendendo os ingressos. E também na nossa sede do Lions. Isso. Na nossa sede do Lions também vende os ingressos lá. Agora, eu quero aproveitar para eu falar uma coisa aqui que eu sempre venho falando isso aqui, sempre venho levantando essa tese aqui. Ah, não dê a pratinha no cruzamento, no semáforo. vai lá na rodoviária, a pessoa está te pedindo para qualquer coisa e tem gente que pede inclusive para a droga. Ah, não vou te mentir não, eu quero comprar uma pedra de craque ali. Você já pediu para mim, inclusive. Patos de Minas é uma cidade que você não precisa fazer esse tipo de coisa. Sabe, se você, às vezes, você ao invés de estar ajudando uma pessoa, você está alimentando o crime na rua. Ajude uma instituição dessas críveis que nós temos aqui em Patos de Minas. São instituições, sabe, de um grande período de prestação de serviço nessa área da filantropia, como é o caso do Lions, por exemplo, como é o caso dessa festa. Você vai lá na festa, além de você ajudar, você vai se divertir, você vai passar bons momentos aí na sua vida. E você quer dar qualquer coisa, eu precisava de colaborar com, tem entidade aí com total credibilidade para você dar seus 10 reais, 5 reais por mês sem precisar sair dando esmola pela rua e às vezes, muitas vezes, alimentando o crime. Está certo, E nosso clube é extremamente organizado, sabe, Gui? É um clube de serviço que tem bons companheiros, excelentes companheiros, historicamente. Historicamente, são pessoas comprometidas com o social e a gente precisa valorizar isso também. Lembrando que as pessoas que contribuem com o Lions Centro podem ter certeza absoluta que o Lions está aplicando aquele recurso em campanhas que estão ajudando gente que realmente precisam de ser ajudados. E se quiser pedir uma prestação de contas, pode entrar no prato, na nossa secretaria, nós adoramos mostrar o que nós fazemos, porque é assim que a gente prova para a comunidade o trabalho que a gente realiza. Muito bem, dia 8? A partir das 20 horas, Praça Parque. Você não perde não, né? Então, a Erika vai lá, a Erika está lá. Vai lá, a Erika é participante aí. Mas então, sucesso lá para a festa e a gente vai continuar falando aqui durante a semana, lembrando as pessoas, falando para comprar o ingresso, e sorteando o ingresso aqui também. Eu tenho dois ingressos por dia para sortear. Aí, ó, que beleza. Até sexta-feira, então. Até sexta-feira eu vou fazer a festa de muita gente aí. Muito bem. Tá certo, Rodrigo? Obrigado pela sua participação. Você não vai tocar lá, não? Não. Pô, você é o presidente, tem que ir lá, fazer uma boquinha lá, não sei não. Eu vou vir aqui na sexta, né? Na sexta que você traz os artistas, né? Você ainda aceita artista quase aposentando assim, igual eu? Aceita, aceita. A gente faz um ar. A bondade é a bondade. A gente faz um... Dá um jeito aí, né? Ô, Gui, muito obrigado pelo espaço. E saindo de casa hoje pela manhã, eu conversei com a Simone, que trabalha comigo. Eu falei com ela que eu ia vir aqui no seu programa. Ela te mandou um abraço, falou assim, Zé Ostaque, minha mãe, que mora lá em São Miguel, Dona Maria, é fã número um do Gui. Opa! Pede ela para eu mandar um abraço para ela. Dona Maria, mãe da Simone, um abraço aí, um abraço também para você, Simone. Obrigado aí pelo carinho. Muito obrigado pelo espaço. Um abraço, vereador. Obrigado, Gui. Obrigado. Obrigado, um abraço. Vamos tocar lá. Senão não tem... Ano que vem, quando não tiver presidência nas costas, a gente faz. Um abraço para você. Ah, eu falei da Érica. Então, eu vou falar para você da Magras. A Érica está aqui para a gente falar sobre emagrecimento e Botox. Duas coisas bacanas, né? Você emagrece e depois você faz um Botox para dar uma corrida. Tudo bem, Érica? Tudo certinho? Graças a Deus. Você vai lá na festa do Lions, né? Sim, vamos lá prestigiar sexta-feira. Uma canjica. Coisa boa, né? Tomar um mornão, porque lá eles não vão se ligar. Um mornão. Um mornão? Um mornão. Até mais, gente. Boa tarde a todos. Vi para falar de novidades, Gui, para a gente começar o mês de julho com coisas boas. Já estamos no segundo semestre. Como passa rápido, né? Passa rápido, né? Meu Deus. Você já fez tudo o que você precisava no seu primeiro semestre? Conseguiu concluir ele aí com êxito? Conseguiu, Gui? Ah, sei não. Não, tem muita pendência aí. Tem umas pendências? Tem umas pendências. Então vamos resolver, porque passa muito rápido, né? Então, para a gente começar, eu trouxe essa novidade agora de julho que vocês não podem perder. Ficou fantástico o que foi liberado pela franquia Novidade na Magras a partir de agora. Olha só que bacana. veja essa imagem. Quem que não quer ficar assim, né? Com a calça bem soltinha. Conseguir fechar, porque na verdade ela não estava nem fechando, né? Aí nós temos alguns outros exemplos também. Você tem uma gordurinha aí que está um pouco acima do que você esperava? Está passando do limite? Também para os homens. Gostaria de diminuir aquela famosa pochete? Então, olha que legal que ficou o nosso tratamento na Magras. Dez semanas, agora se tornaram 15. Isso mesmo. O seu tratamento que antes durava em torno de dois meses, né? Dois meses e meio. Agora são quatro meses de tratamento. Gui, quatro meses de protocolo acompanhando nutricionista, psicóloga, acompanhamento estético. E esse acompanhamento estético, gente, tem procedimento toda semana. Tem semana que você vai fazer dois procedimentos, tem semana que você faz três procedimentos, ou seja, toda semana você tem procedimento estético para fazer. Então, está bem legal. Dez semanas que viraram 15. São 15 semanas agora o nosso tratamento e a parcela, gente, cabe no bolso de todo mundo, tá? Então, nós temos parcelas por menos de R$199,00. Aliás, é R$199,00. É menos de R$200,00, tá bom? Então, não perde essa oportunidade. Você que quer eliminar peso, você que quer eliminar peso com saúde ou deseja eliminar aquela gordurinha indesejada, entre em contato com a gente no 3821-6000 ou acessa a gente pelo nosso Instagram também, arroba magraspatosdeminas e não perde essa oportunidade. Combinado? agora vamos falar do Botox. Olha que legal também que veio para nós esse mês de julho o Botox Clube. Como que funciona o Botox Clube? Já falei diversas vezes sobre o Botox. Quais são os seus benefícios? Para que serve o Botox? E agora a gente tem o Botox Clube. Olha que interessante que ficou. Vamos ver. são duas sessões de Botox. Você faz a cada seis meses, ou seja, o ano inteiro sem linhas de expressão, melhorando a qualidade da sua pele, melhorando o seu aspecto por 12 parcelas de 125 reais e você vai ficar com o Botox o ano todo. Então são duas sessões. Essas sessões elas têm o retorno 12 parcelinhas de 125. Ficou bom, não ficou? Melhor do que isso é só você ir lá na Magras para conhecer toda a nossa estrutura, conhecer as nossas meninas que vão te atender, todas as nossas profissionais, o nosso time é completo. Trabalhamos com esteticista, fisioterapeuta, biomédica, nutricionista e psicóloga. Tá bom? É isso, Gui. Major Gote, 1258 no centro, aquele pato, aqui pertinho da NTV e o telefone? 3821 3821-6000 também o WhatsApp. 3821-6000. Certo? Um abraço para você, boa semana. Obrigada, boa semana para nós. Até mais. O Coral Adulto e o Coral Infanto Juvenil estão com inscrições abertas para teste, viu? As inscrições terminam hoje e os testes serão feitos hoje e amanhã, das 18h às 20h, lá no Conservatório Municipal. o Sérgio o Sérgio esteve aqui sexta-feira passada, o Sérgio Cunha falou a respeito disso. Então, você pode ir lá fazer, vai lá fazer a sua inscrição. Não tem vontade de cantar, né? O Coral Infantil, o Coral Juvenil, o Coral Adulto. Vai lá, vai lá no Conservatório, faça a sua inscrição, faça o seu teste aí. e o Sérgio avisou o seguinte, esse teste é anual, vai ter agora e depois só daqui um ano, tá? Só daqui um ano. Deixa eu falar para você do Claudio Almeida, moda masculina, que é em Mvest, tem uma promoção na loja lá do Claudio Almeida, moda masculina. Tricôs e camisas de flanela, todas por R$199,90, hein, gente? Agora essa época de frio, agora, a promessa é de que vai fazer frio em julho e agosto, agosto vai fazer muito frio e ainda vem o vento, toda aquela coisa, vai lá, tricôs e camisas de flanela estão todas por R$199,90, é para acabar com tudo lá que o Claudio Almeida colocou essa promoção lá, tá bom? Passa lá no Claudio Almeida, na Legarei Maciel, ali quase esquina com a Getúlio Vargas. Deixa eu falar para você da Creny Patos, põe aí na tela, pode rodar. E aí Música O Cicobi Caridipatos e o Sindicato dos Produtores Rurais realizam a Fenaminas, feira de negócios e tecnologia do Cerrado Mineiro. Uma oportunidade de conectar-se com as novidades e tendências do mercado. Participe de um evento inovador que reúne em um mesmo lugar máquinas e implementos agrícolas, pecuária, insumos, indústria, comércio e prestação de serviços. De 25 a 29 de julho desse mês, hein? Em Patos de Minas, entrada franca. Mais informações em fenaminas.com.br. Seis motos usadas para perturbação foram apreendidas no sábado em São Gotardo. Todos os condutores eram inabilitados ou menores de idade. Olha que maravilha que estava lá, hein? A repórter Paula Mota é quem tem os detalhes. Põe na tela. A Polícia Militar de São Gotardo iniciou uma operação com o intuito de identificar e tirar de circulação motocicletas que estavam sendo utilizadas em crime de perturbação do sossego e da ordem no município de São Gotardo. Por meio de diversas denúncias, foram identificados pelo menos 12 pessoas envolvidas nestes crimes, fazendo aí uso de direção perigosa, malabarismos e descarga livre. E por meio dessa operação foram apreendidas seis motocicletas cujos condutores eram inabilitados ou menores de idade. A Polícia Militar também informou que essa operação terá continuidade no intuito de identificar esses outros seis suspeitos ou quaisquer outros que estejam na mesma situação do crime de perturbação do sossego e da ordem no município. Aí, nesse caso aí, não é só perturbação do sossego, não, né? Menor de idade, quem é que entregou a moto para ele? De quem que é a moto? É dele, não? Tem que envolver essas pessoas todas aí, porque aí a pessoa sabendo que pode acontecer uma punição para ele, ele não vai emprestar a moto, ah, vou deixar porque ele é menor, não acontece nada. Tem a multa, vai ter que pagar no depósito para depois tirar a moto, depois que legalizar a situação, tem tudo isso aí. Tem que dar trabalho mesmo para esse pessoal, aí para parar de fazer barulho na rua aí. Vem aqui comigo, deixa eu falar para você dos supermercados BH Atacado e Varejo aqui em Patos de Minas. Preste atenção, porque nós estamos em mais um início de mês e esse é o momento ideal para a gente planejar nossas despesas, para nós planejarmos aí as nossas despesas, fazermos o máximo para economizar, não é mesmo? Se você também é desses que já começa o mês indo atrás da economia de verdade, vai gostar de saber que os supermercados BH preparou ofertas especiais para esse comecinho de julho aí para você aproveitar. Afinal, com o BH a economia é garantida, é o lugar certo para comprar muito e gastar bem pouquinho. pode ir correndo para o BH mais próximo aí da sua casa, porque você vai encontrar ofertas como essas aqui que eu vou mostrar para você. Olha, alcatra com uma minha bovina, R$ 29,90. Vou repetir para você, porque parece que você não acreditou. Alcatra com uma minha bovina, R$ 29,90. Queijo mussarela, R$ 28,90. Frango in natura, R$ 5,98. Coxa de frango, R$ 7,98. Café três corações, R$ 14,98. Gostou? Com o BH é garantia de qualidade, variedade e preço justo. Não perca tempo rodando por aí. Só no BH você encontra tudo o que precisa com aquele precinho que cabe no seu bolso. Quer começar o mês economizando? BH atacado em varejo, Patos de Minas. O menor preço é aqui, no BH. Major Gote, comecinho da Major Gote. Finalzinho ali da JK, comecinho da Major Gote, lá na Avenida Marabá. O veículo pegou fogo na madrugada desta segunda-feira, bairro Vila Garcia, Dona Eandro. O que é que aconteceu? Conta aí para mim. Para mim e para todo mundo. Pois é, a informação então é de que o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender essa ocorrência de incêndio no bairro Vila Garcia. E tinha um risco, inclusive, de que o incêndio se propagasse e atingisse a residência. E aí no local verificou que era uma residência com três pessoas. Quando as guarnições chegaram lá, os moradores já haviam deixado a casa, que corria. Inclusive, como eu disse, o risco também de pegar fogo. O carro estava consumido pelas chamas que ameaçavam aí a fiação localizada sobre a residência. Foi então montado um estabelecimento ali de combate ao incêndio contendo duas linhas de ataque. O fogo foi completamente extinto. Não foi verificado nenhuma situação de vítima nessa residência. Somente o dano material aí nesse caso. E aí a gente não sabe, ainda não foi informado o motivo pelo qual o carro pegou fogo, né? O que ocasionou esse incêndio. Uma outra situação também que eu chamo a atenção na nossa região, Gui, é de uma sequência aí de atrapalhadas, né? Um roubo foi registrado dia 30, na tarde do dia 30, no bairro Alto do Córrego, lá na cidade de Paracatu. O indivíduo, então, com um capacete, com uma arma de fogo, entrou no estabelecimento, rendeu uma colaboradora da empresa, uma pessoa de 45 anos que estava no escritório, levou o dinheiro, celular, bolsa de outra colaboradora de 51 anos e fugiu em seguida. E desde então, a polícia fazia rastreamento para localizar esse homem. E eram duas pessoas que estavam na moto. E na tarde de ontem, em continuidade às diligências desse roubo, a polícia militar verificou aí que uma pessoa com as mesmas características estava no bairro. E aí, então, começou uma perseguição para encontrar, para parar aí essa pessoa, né? Lá no bairro Santana. E aí, durante a fuga, o motoqueiro aí deixou uma pessoa para trás, deixou a mulher para trás, fugiu deixando essa pessoa para trás, mas foi perseguido, foi abordado, condutor de 31 anos. Então, foi preso, tratando-se da suspeita de ter participado no roubo que tinha sido registrado no dia 30 e a moto, o capacete, todo o material aí é prendido, inclusive que na casa do suspeito foi localizado, então, munição de uma arma de fogo, o capacete, o celular e mais munições, então, sendo levado para a delegacia. Não teve jeito, mesmo fugindo, deixando a companheira aí para trás, ele acabou sendo perseguido e preso. Muito bem, Donaiana. É isso aí. o lixo atrapalhado tem que cair na mão da polícia, não é isso? Isso. Olha, quando o assunto é sabor, não tem jeito, o Chocomil é campeão, viu? Você já conhece? Além da versão tradicional do Chocomil, nas embalagens de 1 litro e de 200 ml, você ainda encontra as versões Black com uma dose extra de cacau para quem gosta desse sabor forte, para quem gosta desse sabor marcante do Chocomil Black. Então, na hora de beber da sua bebida tradicional, da sua bebida preferida, que é o Chocomil, que é campeão, você escolhe aí o Black. Eu adoro o Black, mais forte, com sabor mais marcante. Chocomil Black é C mil para você. Muito bem. Você é boazinha, viu, Aena? Você não é brincadeira, não. Você é muito má. Quem que foi vítima de disparos de arma de fogo, Aena? Me conta. Olha só, Gui. A ocorrência de tentativa de homicídio registrada ontem pela manhã no bairro Bom Pastor, lá na cidade de Paracatô. A informação, Gui, é de que a polícia militar foi acionada pela população, né, com a ocorrência de disparos de arma de fogo. Quando chegou lá, a vítima de 29 anos repassou para a polícia, que estava em sua moto, quando outra moto com dois ocupantes começou a perseguir. E aí, o garupa teria efetuado disparos de arma de fogo, cerca de quatro disparos em direção à vítima, mas, por sorte, nenhum destes disparos atingiu o homem, que conseguiu fugir dos autores e não conseguiu passar para a polícia militar mais detalhes sobre quem seriam os responsáveis por essa tentativa de homicídio. O outro fato contra a vida também foi registrado ontem, dessa vez à tarde. A polícia militar recebeu a informação de que uma pessoa de 20 anos deu entrada no hospital com uma lesão na mão, oriunda de disparos de arma de fogo, quando chegou lá a vítima disse que estava conduzindo também uma moto e acompanhado de um amigo no bairro JK. Quando viu outras pessoas em outra moto e que essas pessoas teriam sacado uma arma de fogo e efetuado vários disparos em direção a ele, que foi atingido na mão, a vítima nesse caso também não soube repassar aí quem seria o suspeito e rastreamento seguindo acontecendo. O que a gente acompanha aí na maioria dos casos, Gui, é que muitas vezes as vítimas sabem quem é mas preferem não passar informação para a polícia militar ou por medo de chegar em outra situação onde a vítima também pode ser autor de um crime de outra ocorrência ligada a esse mundo das drogas principalmente ou então porque ela quer fazer o acerto com as próprias mãos a gente já viu muito isso esses casos aí na cidade de Paracatum a gente já viu muito isso em Pato de Minas e região aqui. Não adianta não deve fazer esse tipo de coisa porque senão essa corrente não para, né? Esse negócio não para vai vir uma matança só é um vingando a morte do outro o outro vingando a morte do um e assim por diante é uma roda que não para de rodar e para isso a polícia aqui em Pato tem feito um trabalho muito bom para cortar esse tipo de acontecimento É verdade eu ainda volto hoje com mais detalhes A Atlas Engenharia traz para Pato de Minas e região um processo ICF de construção de residência é um processo novo você está vendo aí na tela da sua televisão como é feito é uma parede feita você faz monta a forma e depois vem com o preenchimento de acordo com o engenheiro faz um preenchimento a sua construção fica assim fica uma maravilha muito rápido de você fazer fácil de montar essas formas olha aí como é que fica muito fácil então você tem várias vantagens tem redução do tempo de obra redução do custo de mão de obra redução do custo com materiais substitui várias coisas vários itens que encarecem a construção normal a construção comum e que não precisam nessa construção através do sistema ICF vergas contra vergas cintas de amarração e etc nesse sistema essas paredes ficam muito mais resistentes do que uma parede comum uma parede convencional lá você fazendo quando você constrói através desse sistema você tem uma facilidade também enorme de como você quer fazer a sua casa tem até paredes arredondadas fácil 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 é só você procurar o Henrique lá na Atlas Engenharia o telefone está aí na tela vai fazer a sua construção fale primeiro com o Henrique 99977 7751 o Henrique está lá para te atender ele vai te esclarecer tudo através desse telefone é você que volta agora tem mais alguma coisa vai falar agora de patrocínio é isso estamos conferindo ainda a região não acontece aqui acontece na região inteira pois é a gente tem acompanhado várias ocorrências e quando a gente fala de patrocínio a gente traz também ocorrências ligadas a riscos de furto roubos em fazenda e esse caso ia acontecer lá na cidade de patrocínio uma denúncia e depois de uma denúncia a polícia foi até um posto de combustíveis na margem da BR-365 a fim de abordar um indivíduo que estaria em um caminhão carregado com bags de café beneficiado no local foi feita a abordagem então e aí a polícia constatou que o veículo estava com sinais de identificação adulterados e que atrás do banco do motorista tinham três placas de veículos o caminhão estava carregado com 20 bags grandes de café beneficiada sendo 18 bags cheios um pela metade outro bag com um terço e aí o autor que não possuía nenhuma nota fiscal da carga também disse que não sabia para onde levaria a carga de café então diante de tantas suspeitas o homem de 31 anos foi preso e o caminhão também com a carga foi deixado depositado para um fiel lá em patrocínio até verificação então de mais informações sobre esse veículo que estava com o sinal adulterado e também sobre quem poderia ser o possível dono desse material uma vez que a pessoa que estava transportando ele no caminhão não tinha as notas fiscais ainda na cidade de patrocínio e ontem à noite a polícia militar recebeu a informação de que estava acontecendo um furto em uma fazenda próxima à comunidade de Chapadão Chapadão de Ferro e que a equipe então foi até lá para verificar essa situação diante da situação um homem de 39 anos que tentou fugir ao ver a polícia foi abordado contido lá e preso em ato contínuo foi localizado uma picape que estaria sendo utilizada em nação criminosa e essa picape estava escondida entre as ruas de café sendo duas sacas de café em coco apreendidas dentro dessa picape e aí diante disso essas pessoas aí foram identificadas foram conduzidas à delegacia também o café que estava sendo removido aí foi apreendido e relacionamentos continuam sendo feitos porque tem informação de que tem outra pessoa envolvida aí com esse crime é um furto de café que estava sendo realizado duas sacas então de café sendo apreendidas e recuperadas lá na cidade de Patrocínio depois recado você pensa que duas sacas de café é um roubinho assim um furtinho pequeno ou não? quanto que vale cada saco dessa? uma quantidade dessa aí deve ser uns três mil reais eles falam em coco né que estava ainda em coco ele mesmo sem ser beneficiado ele vale isso? ah vale é caro café não é barato não café está caro e aí é que ele está caro né esse café aí o preço de mercado o preço da commodity é desse café aí do café em coco beneficiado aí vem um outro preço é muito mais caro do que isso pois é e como você já disse aqui em outras situações é um setor né onde o agricultor ele lida com tantas situações sazonais né tempo tantas situações que podem gerar aí prejuízo para ele qualquer saca de café dessa furtada ela pode fazer uma diferença enorme do balanço final e nesse caso aí provavelmente o furto seria demais né porque a polícia chegou em tempo real ali após receber a denúncia interceptou os bandidos ainda furtando os cafés recuperou duas sacas mas se a polícia não tiver chegado lá provavelmente eles teriam levado muito mais vai caminhão fácil vai caminhão fácil esse pessoal aí não tem não tem eles não tem sabe não tem desse negócio com eles não eles vão lá e se der para levar um caminhão eles levam também não tem nada disso não pois é está pensando em fazer uma graduação eu tenho o lugar certo para você a vida sorri para quem curte o caminho trilho seu no Unipam são mais de 30 cursos envolvendo diversas áreas para você se capacitar além disso é a instituição de ensino superior com mais certificações do Brasil deixe o seu futuro nas mãos de quem entende do assunto e siga em frente com a sua melhor versão vá ser feliz no Unipam feliz agora acesse unipam.edu.br saiba mais Unipam educação que transforma dona Ayanda tem mais uma notícia aí com você você hoje está bacaninha estou trabalhando muito tem que negociar aí meu salário como diz você já falei demais hoje mas olha só que brincadeira a parte a gente tem informação de ocorrência de tráfico de drogas que foi registrado ontem aqui em Patos de Minas a polícia militar recebeu denúncia de que um foragem da justiça estava comercializando entorpecentes então em uma casa na rua Sapucaias no bairro Jardim Esperança e aí diante disso ele foi preso a informação de que quando chegou lá para verificar a situação o pai do suspeito autorizou a entrada da polícia o pai disse que não tinha conhecimento de nada ilícito mas durante fiscalização e no quarto do suspeito dentro do guarda-roupas dele foi encontrada uma bolsa contendo aí barra e tabletes de maconha bucha e cigarro da droga também balanças rolos aí de papel plástico e três celulares sem procedência e aí ao ser novamente questionado o suspeito negou mais uma vez ser proprietário da droga disse que um amigo dele uma pessoa de 36 anos que tem casas aí no Jardim Aquários e também no Jardim Quebec teria ido no dia anterior até a casa dele e deixado essa bolsa do guarda-roupas sem que ele estivesse lá ele não tinha conhecimento de que essa droga estava lá diante disso então o homem foi preso por tráfico de drogas e além disso tinha um mandado de prisão em aberto contra ele era considerado foragido da justiça uma outra situação que a gente acompanhou também Gui é de que um assalto foi registrado na estrada que liga Limeira a Lagoa Formosa pessoas que estavam passando por ali foram vítimas então desse assalto a informação é de que três homens desceram de um Ford Escorte e foram em direção às pessoas que foram vítimas desse assalto anunciaram e inclusive estavam armadas com revólveres e aí diante disso o carro da vítima os bens pessoais foram levados e depois disso a polícia militar foi acionada durante rastreamentos conseguiu inclusive com imagens de câmeras de segurança identificar essas pessoas e aí diante disso elas foram perseguidas e presas o carro e o celular da vítima foram localizados no bairro Planalto e os envolvidos foram conduzidos para a delegacia aqui em Patos de Minas antes de encerrar eu tenho também informação da região de uma situação que aconteceu na semana passada mas que chamou muita atenção que é em relação a um golpe porque a polícia militar alerta de que na semana passada uma agência bancária na cidade de patrocínio no centro da cidade tinha aí a informação de que algumas pessoas teriam instalado uma espécie de clipe no caixa eletrônico e que esse dispositivo fez com que os cartões inseridos no caixa ficassem retidos e aí as pessoas não estavam conseguindo retirar os seus cartões e ao sair ali na agência para buscar solução para essa situação e ao retornarem descobriram que tinham sido feitos em saques de pelo menos duas contas e aí então a polícia militar alerta sobre esse tipo de golpe para acionar rapidamente o seu gerente para que evitem cair em golpe como esse e faz inclusive ainda investigação porque os suspeitos aí de cometerem esse golpe nos caixos eletrônicos ainda não foram identificados para finalizar minha participação por hoje Gui tem câmera nesses caixas todos tem câmera mesmo que não seja lá dentro da agência bancária esses que são fora não tem câmera mas se o cara foi lá aplicar foi lá fazer um negócio desse aí a polícia vai através das imagens aí encontrar com eles logo logo isso mesmo e para finalizar minha participação por hoje nesse programa a gente notou alguns acidentes e a gente tem mais informação de um acidente também foi registrado ontem pela manhã na MG 235 em São Gotardo a informação é de que um ciclista caiu a bicicleta foi encontrada no acostamento sem prejuízo para o fluxo do trânsito e a vítima de 37 anos apresentava inconsciência confusão tinha lenções aí na cabeça dos joelhos homem foi socorrido por uma ambulância municipal e caminhado para o pronto-socorro Pio 12 de São Gotardo e aí o irmão da vítima também estava pedalando sua bicicleta um pouco mais à frente e disse para a polícia que estavam os dois pelo acostamento na 354 da 354 com o destino em São Gotardo e quando ele ouviu o barulho voltou lá para ver o que estava acontecendo o irmão caído já e ele disse que o irmão possui uma ligeira deficiência na coordenação motora e que esse pode ter sido o motivo para a queda dele para esses ferimentos que o ciclista sofreu além disso os antigripais e vitaminas que possuímos são essenciais para manter a sua saúde em dia e combater doenças comuns nessa época do ano para garantir que o seu ambiente esteja sempre agradável a farmácia nacional tem os melhores umidificadores que ajudam a manter a umidade do ar em equilíbrio então cuide de si mesmo neste inverno e deixe a seleção de produtos da farmácia nacional ajudá-lo a enfrentar a estação mais fria do ano farmácia nacional se faz bem a nacional tem o supremo tribunal federal concluiu o julgamento sobre a validade do pagamento do piso salarial nacional para os profissionais de enfermagem o novo piso para enfermeiros contratados sob o regime da CLT é de 4.750 reais técnicos de enfermagem recebem no mínimo recebem no mínimo 70% desse valor ou seja 3.325 reais de auxiliares de enfermagem e parteiras 50% 2.375 pela lei o piso vale para trabalhadores dos setores público e privados portanto já está pacificada aí a questão e esse pessoal está demorando demais para esse pessoal passar a receber isso acontece aqui no Brasil tem uma lei aí vai questionar aí vai empurrar com a barriga vai ganhar tempo para não pagar tem que pagar tem que pagar vale nós vimos aí o que esse pessoal trabalhou principalmente na época da pandemia tem que respeitar isso o exame toxicológico para motoristas de transporte de carga e passageiros voltou a ser obrigatório a medida está em vigor desde sábado passado põe na tela a lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia nova contagem de prazo para obrigatoriedade do exame toxicológico a cada dois anos e seis meses desde o momento que o motorista renove ou obtém a CNH nas categorias C, D ou E essa nova lei ela entra em vigor a partir de agora do dia 1º de julho de 2023 esse prazo passa a ser exigido e os condutores tem que ficar atentos porque o próprio Código de Trânsito Nacional lá no seu artigo 148 ele vai exigir que o condutor seja comunicado com 30 dias de antecedência deste prazo para a renovação do exame toxicológico não só para aqueles casos que você tem que renovar a sua carteira mas também naqueles casos do vencimento desse exame destes dois anos e seis meses então vale ficar atento a esses comunicados que você vai receber Entre os caminhoneiros a exigência do exame toxicológico e as regras previstas na lei ainda dividem opiniões Atualmente para quem trabalha profissionalmente em categoria pesada eu não acho muita solução para isso não porque a pessoa vai lá muitos compram o exame e não adianta nada você faz o exame hoje amanhã está usando droga eu acho que não compensa devia ser separado pela polícia pela PRF ou pela polícia militar rodoviária fazer o exame na hora pega faz urina no potinho para constar se tem droga eu acho que isso é o meio mais fácil de estar combatendo a droga no dia a dia da estrada sobre os rebites esses trems tudo porque é importante aí tira um pouco de cocaína da bebida da rodagem quem trabalha certo tem que pagar pelos outros também eu acho muito certo isso aí mas muito certo não é um exame tem que ter o advogado especialista em direito patrimonial explica quais são as penalidades para quem descumpre as normas que estão previstas na nova lei aqui nós temos algumas regras diferentes o artigo 148-A do Código de Trânsito Brasileiro ele vai dizer que o condutor na hora de obter a CNH das categorias C, D e E ele deve comprovar o resultado negativo em exame toxicológico para a obtenção e a renovação dessa carteira nacional de habilitação esse exame ele visa aqui verificar o consumo de substâncias psicoativas que alterariam a capacidade dele de dirigir esses veículos o parágrafo segundo deste artigo 148-A ele traz uma regra diferente porque todo mundo tem que tirar fazer esse exame para poder tirar a carteira ou para poder renovar as categorias C, D e E mas os condutores abaixo de 70 anos eles devem obrigatoriamente renovar este exame a cada dois anos e seis meses então se você é um condutor da categoria D com idade inferior a 70 anos não é só fazer o exame para obter ou renovar a carteira você tem que também fazer o exame a cada dois anos e seis meses então tem que ficar atento porque você vai ser comunicado no prazo de 30 dias deste vencimento e você tem que renovar esse exame para que você não tenha aqui a aplicação de penalidades Ah, eu acho que atrapalha porque às vezes a gente está na correria no dia a dia nem sempre a gente está ciente a data que vai vencer o toxicológico esse trem tudo hoje, exemplo eu saí agora para viajar vou viajar a gente não preocupa com o toxicológico não vou olhar a data de validade apesar que a gente tem habilitação digital eu não sei se quando está perto de vencer vocês mandam alguma mensagem alguma notificação eu acho isso muito na minha parte pode pensar muito irregular esses valores todos aí a ser agregado sobre a multa ficar três meses sem poder dirigir acho que devia fazer de outra forma exemplo ah, foi pego vencido faz alguma coisa uma reciclagem ou só notifica verbalmente a pessoa o que trabalha certo atrapalha quem trabalha certo quem trabalha tudo errado aí cheirando droga na estrada aí aí vai prejudicar muita gente dessa aí e tem que prejudicar mesmo tem que ser tudo certinho o cara andar tranquilo sem nada de droga é importante em vista do acidente muito acidente né eu concordo que se toque só ótimo eu concordo mesmo eu pra mim isso aí é uma boa caso a gente tenha o resultado positivo no exame quais são as penalidades que vão ser aplicadas a esse condutor o resultado positivo ele vai fazer com que haja a suspensão do direito dele de dirigir estes veículos pelo prazo de três meses né e aí ele vai ter direito a realizar o novo exame e incluir este novo exame né no RENAC pra que ele comprove esse resultado negativo e aí uma vez comprovado o resultado negativo ele vai ter novamente restabelecido o direito de dirigir nessas categorias caso ele não realize o exame as penalidades são outras por exemplo no caso de não realização do exame pra obter ou pra renovar a CNH nestes casos ele vai ter aqui a aplicação de uma multa e a suspensão do direito de dirigir caso ele vá renovar no caso ele vá obter a CNH ele não vai conseguir porque sem este exame que é uma condicionante ele não vai ter acesso a CNH no caso de não renovação do exame pra aqueles condutores lá em especial abaixo de 70 anos ele vai ser multado e ele vai ter a suspensão do direito de dirigir nessas categorias C, D e E é o que vai dizer o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro muito bem tá aí esse é um caso que precisa mesmo né que tem de gente que usa droga aí por essas estradas aí e aí o sujeito usa droga numa atitude extremamente irresponsável e correndo o risco de matar gente aí e matando gente nas rodovias deixa eu falar pra você do HNSF põe aí na tela pode rodar você sabia que o coração é o motor que faz o nosso corpo funcionar por isso é fundamental cuidar bem dele na cardiologia do HNSF contamos com uma equipe médica especializada em cuidar do seu coração através de um atendimento que é referência contamos com alta tecnologia para garantir um diagnóstico seguro no HNSF temos diversos tratamentos e procedimentos disponíveis para cuidar bem do seu coração HNSF apaixonados pela vida a cardiologia do HNSF é referência em cuidar bem do seu coração entre em contato e agende o seu exame pelo 3820-1000 HNSF apaixonados pela vida a comunidade de Alagoas promoveu ontem uma folia de reis com o intuito de arrecadar dinheiro que será doado ao Lar Vicentino Padre Alaô põe aí na tela pode rodar as folias as folias de reis são consideradas atos populares que procuram rememorar a jornada dos reis magos a partir do momento em que eles recebem a notícia do nascimento de menino Jesus a tradição persiste até hoje entre os religiosos e aproxima comunidades através de cantorias e comidas típicas essa foi a vez da comunidade de Alagoas de prestar suas homenagens a festa nós vem fazendo ela já segundo ano de mandato nós temos o conselho aí todo ano nós temos essa festa tradição festa da folia de reis sempre nessas datas que é em julho ou geralmente em junho é uma festa tradicional que todo mundo gosta que envolve foliões participação de várias comunidades tem leilão almoço então é uma festa que o pessoal gosta muito é uma festa que nós mantém a tradição dela para não acabar e é uma festa também que o benefício dela vai em prol a Vila Lar Vicentinho juntamente com a Sociedade São Vicente Paulo e é uma festa que envolve não só o distrito mas toda a região em arrecadação para ajudar as entidades que é a Vila Padre Alaou Sociedade São Vicente Paulo uma das tradições da festa de Alagoas é a montagem do presépio que está presente em todos os anos o presépio é símbolo como diz de Jesus é um símbolo que o folião tem na bandeira também e os fiéis gostam muito em questão do presépio nós todo ano fazemos essa montagem através do Reginaldo o Reginaldo é lá de Paz ele que faz essa montagem desse presépio e ajuda nós todo ano ele conta um pouco da história de Jesus mas também puxa mais em questão dos passeios do sulião as residências pessoas que têm a tradição de montar os presépios não só aqui mas em todas as casas a pessoa monta também é um símbolo de oração os fiéis gostam muito os foliões se sentem honrados de representar Alagoas nas festividades e reconhecem a importância da união das crenças religiosas com a vontade de fazer o bem para a comunidade nós temos um grupo de folia que em Deus de 84 que tem o grupo aí nós da comunidade Alagoas mesmo para ajudar a dispensar o live sentindo e hoje nós temos um leilão aqui nós arrecadamos depois dessa pandemia deu uma travada mas esse ano foi mais tranquilo o giro arrecadamos um pouco nós vamos fazer o leilão e ter um almoço aí para o pessoal e eu sou filho do capitão Zé Pereira que é meu pai e o tio o outro capitão e a gente está aí atuando para ajudar nossos irmãos mesmo favorecidos a gente adar aqui também o pessoal todo então a gente fica assim criticando de representar a comunidade com folia tem umas ajudas que a gente ajuda muito o pessoal aí também mas com o destino do live sentindo muito bem vamos lá para o nosso parabéns ao pessoal lá de Alagoas tem mais festa lá no próximo domingo tem mais festa lá né próximo domingo tem cavalgada tem um punhado de coisa é isso mesmo então é no outro domingo depois a gente fala mais sobre isso aí vamos lá para o sorteio de hoje aí da lá da festa junina do Lions um ingresso para a festa junina do Lions vamos lá soltando aí o sorteio vamos lá canção Adalto Garcia do 99868 final 54 ganhou o primeiro ingresso vamos para o segundo sorteio de hoje soltando aí vamos ver quem vai ganhar a Joyce do 99648 final 36 tem que buscar viu tem que buscar rapidinho hoje aqui senão a gente sorteia de novo o prazo para buscar até amanhã combinado até amanhã 6 horas da tarde aí Andra tem aniversário de hoje aí que chegar que chegou para a gente através do nosso whatsapp não não tem porque ela está assim de bacadinha ela está falando fazendo e aparecendo assim de bacadinha agora estou então vamos lá vou repetir aqui para vocês a Vera Andrade está mandando um abraço para a prima dela Marina que está fazendo aniversário hoje também a Eliamar Ribeiro mandando um abraço para o irmão José Adolfo pelos 62 anos de vida e mais um aqui para a gente finalizar juntos hoje o programa o Lidu mandando um parabéns para o amigo Adolfo que fez aniversário ontem e pedindo aí para Deus continuar abençoando ele então abraço aí do Lidu para o Adolfo que fez aniversário ontem por hoje é isso Gui amanhã tem mais muito bem então até amanhã para você até e para você um grande abraço obrigado aí pelo carinho da sua audiência por hoje é só mas amanhã tem mais meio dia eu estarei aqui esperando você para mais um programa ok até lá tchau obrigado até a próxima Gui tchau tchau